Walking Dead, Episódio 2 A Luta Pela Paz É cara, calma aí, pra onde é que você vai? Meu Deus do Sérgio, moleque Vale a minha dignidade e o meu respeito E aí Você já faz o seu colapso Sim, você vai fazer o seu colapso Tivendo o seu colapso Tivendo o seu colapso Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aham tá, eu não vou falar, eu não vou falar. Já não me dá, eu não vou falar. Agora eu vou falar. Ai, eu não vou falar. Não sei se não, não sei se não, não sei se não. Vai lá, descapa-nás, 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 descapa. Tchau! Uaaaaaaaaaa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.